Caraca, como é que você está o freno? Alô! Tenho que dar a atualização ao face pack do Bolton que ele deu o update. Acha que vale a pena comprar o Live Editor? Bom, para mim não, que eu nunca mexo nisso. E olha aí. Chate, estão a ver isto. Aqui é a preparação. Vem outro jogo aqui. É o Luís Santos e o Pedro Paulo, os dois bravos. Ou até o Paulo Luís. Também... Ele tem muita merda aqui. É floparia. Quase certeza. O Aneximandro. E o Aneximandro. O Ronaldo Jalô também. Vocês à esquerda brabem. Uma moedinha no Vitória do Chile, Brasil e Uruguai a aguentarem. Muita paus no Uruguai. É uma sofridão. 27, 27, 28, 27, 27, 16. Better Motivator. Pedro Cunha. Massimo Ninsi. Bons preparadores aqui. A minha equipa técnica está... Nós temos uma vaga, pois é. Só trabalho com nota 20, né? E o Fatahou? O género do futebol. Green Nude. Controverso. Marca gula, amigos. É muito controverso. Meu amigo. Uma doença. Controversa que vai para aqui. Se vocês é menino de apartamento. Mano... Caraca, se vocês soubessem da minha vida... Eu cresci no meio da guinola. Tá louco? Porto em terceiro e... Com 12 jornadas. Se não acorda, nem luta pelo título. Já está a perder o comboio do Braga e do Sporting. As coisas mudam. Mano... É incrível, né? O início da época. Muito bom. A sequência ontem foi... Genial. Novamente. Nós já fizemos um pouco isso no ano passado. E... Parece que neste FM... Se a equipa estiver forte... Não há... Milagres do além que te façam perder os jogos. E... A equipa simplesmente perca... Desaprenda de jogar a bola de um dia para o outro. Portanto é... Se tu conseguis ir contornando os obstáculos e todas as peripécias que uma equipa de futebol acaba por ter que ultrapassar durante uma temporada para ter sucesso... Tu podes com certeza fazer uma época forte e de domínio. Claro que para isso, né? Tens que ter qualidade e fazer bem as coisas, né? Porque é o que nós temos estado a fazer já da época passada. A primeira e a segunda época foi épocas de estudo. Foi épocas de... Mais de organização de plantel para prepararmos o futuro. Ainda fomos ganhando uns troféus. O melhor estava para vir. A terceira época foi... Já foi muito boa e a quarta... Vamos tentar ir por mais, né? Olha, vamos já começar a jogar com o Porto e Paris Saint-Germain, né? Vamos já começar a... A apitar. A dificuldade vai crescer. Então tipo, sei lá, pode vir aí os primeiros dissabores. A gente já tinha perdido, né? Com o Bayern Múnich. Já tínhamos tido dois empatos também. Um com o Atlético e outro com o Portimonense. Mas agora aqui estes jogos com o Porto e Paris Saint-Germain... É duro. Depois temos Rio Aves, Chaves para a Taça da Liga, Marítimo e Estrela da Amadora... E entramos no mercado de Janeiro mesmo, então... Entretanto, o Bragança já regressou da ilusão. Várias novidades. O PR ilusionou-se. Vou pôr o Calé contra o Porto e meto o André contra o Paris Saint-Germain. O Fresneda está tocado. Ahn... Ok. O Fresneda talvez vá no banco, né? Ficou assim, certo? DocuVirt, Grinudi e Okeres. Fabinho. Será que o Bragança já está bom? Parece que sim. Ai não, não é. Isto é o Fresneda. Ai não, 5 dias não, 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 não. Não, não, não. E o Mano e o Fabinho... Deritch, der o Mano e o Stigar e o Lele. Deritch à direita. As odds devem estar uma merda, mas só na Bet7 é que a gente vai ver. Olha os favoritos com um 26, um 27, um 50, fora do jogo. Acho que é a forma que podemos fazer dinheiro hoje. porque tendo em conta as odds. Sensation. Muito obrigado, amigo. Sexto mês. Nova badge. Vambora, meu amigo. Mano... Porquê que... Nem em desarme agressivo eu tenho que expulsou-me o Doku, amigo. Eu tenho que ter sempre um jogador expulso contra o Benfica ou contra o Porto, mano. Realista, hein? Eu vou fazer o quê? Ai, eu quero... É para dar pica? Oh, meu Deus. O Yuma no stream. Ai, é foda, sabe? Não é milagre. Já está tudo... Já está tudo estragado, sabe? Vinho, senhor. Que loucura, hein? Olha as ideias. Eu bebo álcool? Ah, mãe. Tu não gostas de vinho, mas no São Martinho bebes vinho? Foda-se. Mas eu não bebo vinho em nenhuma circunstância. Só gostas ou não gostas, cara. Claro. Eita. E entra pelo posto do guarda-redes. Posso? Que gênio. Cala lá e do cara-se. Eu vou poupar já os jogadores, chatos. Tá feito. Mas já tinham dito isso ontem. Tinha sido cancelada. É bom. Assim não há mudança de estatuto. Para ninguém. Faz. Tinha sido cancelada. Será um paláculo � already. Um paláculo told Buzz Will to make the plane and score the plane. Ep. É. SG. Muito obrigado pelo Sul, amigo. Bem-vindo à Nation. Primeiro mesmo. Vamos embora. Eu sou a treinada do Porto. Mano, mete um Foden aqui. É meio complicado, amigo. Estou a ler isso. UEFA Champions League. Foden. Brilha no RB Arena. Do nada, amigo. Não tivesse ali o símbolo do City. Por causa, eu li em voz baixa. Ali para mim. Se eu liasse em voz alta, ia sempre... Olha, o Greenwood completou o curso, amigos. Lança os foguetes. Ah, tá. Viste, Tom? Bons progressos durante o curso. E agora é capaz de falar um português básico. Bom dia, boa noite. Para quem não sabe a história, ele tinha chumbado na primeira vez. Não tinha conseguido. Tanto que teve que ir de férias para a Inglaterra. Porque estava a passar mal. Agora, português é duro. Dá para entender assim, tipo, escola. Então, para ingleses que não tenham lidação com mais nenhuma língua a não ser deles. A gente vai jogar para cima deles. Não tem outra forma. O que é o Mano? Leusinou-se. Ah, mano. Para com isso, FM. É, mano. Pelo amor de Deus, mano. Fresneira de volta. Otávio Ostigard. André na baliza. Rença continua de fora. Duman, Fabinho. Virtus, Fatahou, Doku. O que é que é isso? Se ninguém for expulso. Pode ser, né? O que é que é isso? O PSG de António e Silva, hein? Vitinho e Gonçalo Ramos. E Ruba Neves. Xavi Simons. Vai chegar o Bitoque. Mano, um Bapeda manda alusionados. Ah, a jogar. É porque a passada é que ele teve uma lesão grave que foi no Mundial. Fresneira. Toma. Virtus. Eu cravo, tá? Será? É rápido. Ai... Boa, Andréu. E aí... Eu... 1 a 0 Está bom E o meu pé deve estar cansadinho Para a segunda parte Não se deixem adormecer Vamos entrar Positivos Tentar mandar no jogo O human está tocado vai entrar o tino Não tem problema E vamos ter aqui um bocadinho mais disciplinado Gonçalves já se ilusionado E o Mbappé não vai durar muito mais tempo em campo Mas o problema é que entrou como Ani Ele forçou o Mbappé até a ilusionar Pô Olha E vamos lá mais É É É É É É É Amém. Imagina se não houvesse estas ilusões todas. Fua, mais dois jogos, pô da cu. Ah, cu, caraço.